Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez não era o episódio 68 de Dragon Ball Z. Vamos ver se... Sai! Vai pra lá! Vai pra lá! Não adianta ficar me olhando desse jeito. Vamos ver se nesse episódio as coisas adiantam um pouquinho, porque episódio passado, por mais que tenha sido legal, divertido, foi legal ver ele meio que humilhando os caras, mas não avançou nada na história. Então, eu achei meio fraquinho, tá? Nesse aspecto, o fato de o Goku meio que humilhar os caras e, tipo, ficar desviando assim, foi da hora. Mas, podia ter adiantado um pouquinho. Ele poderia ter eliminado um já, sabe? É isso que eu quero dizer. Mas, bom, vamos ver se isso vai acontecer nesse episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, canal de games tá aqui no link na descrição, meta de ser meio inscrito pra começarmos a assistir One Piece, e também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem arrumação, bora lá, para o Reacts. Oi! Eu gosto dessa cara de confiança dele. Mágica! Eu sou o homem mais rápido do universo! Será que não é o segundo? Isso, increditável! Ele falou aqui, vamos vermo? Isso, homem, o povo mortal, em tão pouco tempo! Isso, pesadelo! Mano, eu gosto que os caras estão ficando em choque, velho. Eles estavam muito confiantes, agora ele tá em choque. Ele foi criado na Terra. Ah, não brinque! Nem um saiyajin miserável pode voar tão rápido! Ah, isso pra mim não tem a menor importância. É que eu treinei muito. Mesmo que seja muito rápido, você não vai lhe vencer, ele está apenas fugindo! Você vai morrer, todo esse merda eu sabe não poder mais se mexer! Ah! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí Olha lá, falei? Manjado já Não, 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 não vamos ficar agora, não é? Pessoal, vai pra lá, velho, vai Manjado já Destruiu a armadura, meu Deus do céu Cara, é bizarro isso Nenhum dos dois está morto ainda Então leve-os embora e voltem ao planeta de vocês Nenhum dos dois? Não, queira besteira! Mate agora o que está esperado! Eles já estão agonizando Não vamos ganhar nada se matar Ele não é você, Edmigita, ele não é você Nós somos as forças especiais de Neil Nós, nós, nós éramos, nós somos, nós éramos os melhores soldados invencíveis do universo Éramos Mano, se eu sou ele, eu pegava os dois e ia embora, velho, sinceramente Ele vazou Ele vazou O que? Eu não posso acreditar Ele abandonou os amigos Ele vazou Quebrou o pescoço dele Caraca O Goku vai... Não? O Goku... Achei que o Goku ia salvar o outro Pelo menos Por que você fez isso, Edmigita? Ele disse que não tinha necessidade de matá-los Esses galas já nem podiam mais se mexer Já estou cansado de toda essa sua vontade Se ver, idiota Mano, eu amo o Edmigita, velho Eu vou xingando Eu amo ele ofendendo, velho Me parece que você não se transformou totalmente no Super Saiyajin que eu imaginei Super Saiyajin? Está muito orgulhoso da sua força Mas nem assim poderá vencer Frieza A menos que seja imortal Você não sabe absolutamente nada sobre o temível Frieza Eu estava refletindo esses dias sobre isso, mano Porque pense, se você perde a imortalidade Tipo, beleza, você não vai morrer Mas você pode perder a luta Ainda acha que existe alguém mais forte que o Goku, Vegeta Então vocês vão lutar, Gerdinhos E com certeza, neste momento Frieza já conseguiu a vida eterna Com a ajuda das esferas do dragão Assim não haverá possibilidade de vencer É melhor começar a rezar Eu não acho que o desejo dele tenha sido realizado O quê? O que você está dizendo? Olha, observou que as esferas daqui são exatamente iguais às da Terra, Vegeta Mas o céu precisa escurecer para que Shenmongue saia E como não escureceu Não tenho certeza que se realizou Quem é esse Shenmongue? Se reunirmos às sete esferas Pode acontecer alguma coisa ruim? Ah, eu já entendi o que está acontecendo Frieza não conhece o código secreto Calma! Ele achou que era só reunir as sete esferas E seu desejo se realizaria É um código? Calma louca, não vou falar pra ele Não vou falar pra ele Não vou falar pra ele Amigos, ainda temos a chance de realizar o vosso desejo É verdade O que você acha, Gohan? E ele não sabe dos três, né? Isso quer dizer que podemos ressuscitar os outros Que ótimo! Não está feliz, Gohan? Ah, que bom Vou ressuscitar todos Que bom Goku, temos que recuperar as esferas do dragão E esse aí ainda está Tentando fazer a pose Na verdade, três E quando o grande Frieza Perguntar o código Aos caminhos Poderá obter a vida Eterna E todo o universo Pertencerá ao grande Imperador Frieza Ah, que maravilha será isso? Agora sim Esse episódio sim Deu uma baita avançada Gosto sim Eu ainda faria Episódio passado Ele derrotar um E esse episódio Ele derrotasse o outro Mas, enfim Quem sou eu Na fila do pão Aaaaaah Muito poderoso Não seja idiota Nós somos as forças que viu E o único ser mais forte do que nós É o grande Frieza E não se esqueça disso Eu sei Eu também achava isso Mas A realidade é outra Então o rastreador não está verificado A feche o mesmo desaparecido E se avisarmos o grande Frieza Nem de brincadeira Você se adeveria dizer isso a ele Sorte que o grande Frieza não está aqui Agora o capitão Gniel Terá que lhes ensinar Como se luta Sim, sim Por favor Escondam as esferas do dragão Porque se sumirem O grande Frieza ficará furioso Sim Vão cavar e vão enterrar as esferas Entendi Vamos soldados carovelos trabalhar de Frieza Sim Marca um xizinho, tá? Senão vocês não vão saber onde estão que estão errados Ninguém 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 poderá encontrá-las Muito bem Então vamos Eu estou pronto Darei uma boa lição Àqueles verdes miseráveis Forças especiais Meu Deus do céu Meu Deus do céu De salvar do que? Para ser exato Isso é verdade Não tem jeito Está tudo danificado Acho que eu vou cansar Onde será que eu vou com isso? Tipo Eu não entendo Por que estão focando ela Sabe? Beleza Ela não sabe onde o Goku está Mas a gente sabe Não faz sentido Mostrar para ela Isso é o que eu mais gostaria de fazer Mas antes Temos que ressuscitar Todos os nossos amigos Que você matou na Terra Espera aí Acabo de me lembrar Que o senhor Caiô Também me disse Que nunca lutasse Contra esse Frieza Mesmo que seu desejo inútil Se enganisse Frieza destruirá a Terra E não vai adiantar nada É melhor que me deixe Pedir como desejo A vida é eterna Ainda não ficamos loucos Se deixarmos você fazer isso Será como um Frieza E como ficaria o nosso planeta? Papai Dois poderes Vem se aproximando E o cara deve estar bravo E o cara deve estar bravo E como você deixou isso fugir? Ele vem fazendo o capitão de rio Desta vez o seu adversário Na luta será muito mais forte E astuto Isso é verdade É muito forte, Goku Espere Onde está Frieza? Ele recebeu as esferas do dragão E deveria estar na nave É, mas parece que não está Sinto uma presença muito forte naquela direção Deve ser Deve ser o Frieza O quê? Mas naquela direção é... Oh, não, não é possível Era aquela direção que vive o Patriarca O Patriarca? Ué, você não lê a mente dele? Ele não conseguiu realizar seu desejo Foi pessoalmente pedir o Código Secreto Para realizar o seu plano Como é? Está dizendo que alguns Nome que você quis Continuou vivos? Eu imagino que seja ele O criador dessas esferas É, ele é o Patriarca O chefe de todos eles E sabe governar com justiça Quando ele ficar sabendo Como pedir o desejo Ele vai matar o Patriarca E todos os outros E se o Patriarca morrer, então Sem espera Ele não pode matar o Patriarca Mano, deixa o Goku Se virando com esses dois E vai para lá Olha a cara desse filha da mãe, mano É uma cara de confiança Que dá raiva Como se atreveu a sopar de nós O Capitão decidiu vir Para lidar a lição que merece O que você acha, Goku? Consegue vencê-los? Se eu não lutar Não tenho como saber Porque dessa vez O inimigo tem um poder bem diferente Eu estou bem Então é ele Seu poder de luta é de 5 mil Isso mesmo, Capitão Ele só tem 5 mil É muito estranho Você é um idiota Tudo aconteceu Porque vocês estavam olhando Somente o rastreando Não pode haver outra explicação Ele é desses tipos Que aumentam e diminuem O poder com muita raiva Assim à vista Seu verdadeiro poder Está ao redor dos 60 mil O que? 60 mil? Isso é incrível Que é um guaiadim? Nossa, eu nunca vi nada parecido Não é nada estranho Ele deve ser um super lutador lutante Como todos nós somos Talvez esta luta Veja ser a mais divertida Que eu já tive Eu vou te dizer Gostei Gostei desse cara Gostei Ué Acho que o diálogo ficou meio perdido Vamos procurar as esferas do dragão Antes que alguém mate um patriarca E se ele já o matou? Antes de pressa Gorrão E o Vegito? Gostei do Vegito Eu quero que elimine o outro cara Imagino que o seu poder tenha aumentado Depois que se recuperou Agora vai ser bem mais fácil Para você Nossa, em dupla Isso mesmo? O Goku e o Vegito lutando em dupla Na língua Na linguagem do wrestling De WWE Eles vão fazer um tag team Vem, vamos lutar Vendida Não tem outra escolha Mano Eu não sei vocês Mas eu estou empolgado Pipoquinha? Próximo episódio? Pipoquinha? A filha de uma mãe Espere, Vegita Pronto, agora Vegita possui o nome E finalmente começará a grande batalha Entre Kinyu e Goku Maldito filha da mãe É, também eu vou esperar o que do Vegita Esqueci que ele é do mal Ah, mano Que filha da mãe Ah, cara Pô, eu estava empolgadão Já estava em Manaus Eles vão lutar juntos Que não sei o que Filha da mãe Que dita Ah, então esquece Pipoquinha Pô, não, não, não Tudo bem A luta agora pode ser boa Pode ser boa Mas, mano Pipoquinha merecia Se os dois lutassem juntos Eu empolgaria uma Pipoquinha Mas, né Nossa, Vegita Como você é E o pior é que assim Ele está indo para onde? Ele está seguindo o Kuririn e o Gohan Ele Porque o Kuririn e o Gohan Vão para as esferas Eles não vão para onde o Frieza está Então, assim Ele vai seguir os dois? Ele vai lá onde o Frieza está? Não sabemos Ele só realmente meteu um Falou! E é isso aí Bom Falando em falou Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Valeu Falou E até mais Tchau